Olá, eu sou o Les Zulu, eu sou o bartender, estou aqui para ensinar uma receita, para dar uma aquecida nesse inverno que está chegando aí. Vamos juntos? Super fácil, direto no shot, a gente vai brincar com um estilo hot tod, que é um grupo na verdade, de coquetéis servidos normalmente quentes. A gente vai fazer uma brincadeira super simples aqui e realçar a excelência dos ingredientes. Um toquezinho de mel, estou usando aqui uma bailarina, uma colher de bar, você pode usar uma colher de chá de mel no fundo do shot, certo? 20 ml de chá de gengibre com canela, bem quente de preferência. E a gente vai finalizar com 20 ml de cachaça da quinta branca. O pau de canela serve para tanto o agente aromatizante quanto o mexedor também, por conta do mel, que tem uma textura diferente dos outros ingredientes. Então é legal usar o pau de canela para homogeneizar. E para finalizar, só uma fatiazinha bem fininha e fresca, né? De laranja, com cada shotinho. E eu vou explorar um pouco mais do aroma da laranja usando a pele para dar um twist, uma torção, que serve para aromatizar aí o nosso... da quinta hot tod. Certinho? O mini hot para vocês. Saúde! Capoeira mata um! Zum, 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 capoeira mata um!